Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, de todas as histórias que eu já tive conhecimento a respeito do xadrez, essa história que eu vou contar pra mim é uma das mais intrigantes que eu já ouvi. E a história conta o seguinte, por volta do ano 2000, começou-se um boato, começou-se a espalhar um boato, de que o Bob Fischer estaria supostamente jogando na internet, no site ICC, que na época era o site mais popular pra jogo de xadrez online. E a lenda corria que ele entrava lá como um convidado, então sem ter um perfil, sem ter como ser rastreado, entrava lá como guest, que é o termo em inglês pra convidado, entrava lá como guest e começava a desafiar lá os grandes mestres, os jogadores de rating mais alto pra jogar. E dava uma surra nesses grandes mestres, muitas vezes fazendo aberturas esdrúxulas e tudo mais. Então corria-se o boato de que só poderia ser o Bob Fischer, né? É claro que em meio a esses boatos, muita gente também suspeitava que poderia ser alguém usando um computador, na época ainda não existia computadores tão avançados como um Stockfish, Lila Zero, computadores como o de hoje em dia não tinha, os computadores eram bem mais fracos, mas enfim, suspeitava-se de que poderia ser alguém usando... O Fritz já era bem forte, né? O Tiger, se eu não me engano, também era bem forte na época, enfim, né? Então uma das versões era essa, né? Ocorre que, certa vez, o Nigel Schwartz, o grande mestre Nigel Schwartz, que tinha no ICC mais de 2.800 de rating, enfim, o Nigel Schwartz, um dos melhores grandes mestres do mundo na época, e ele conta que ele foi desafiado, então, por esse guest, por esse convidado aí, né? E o guest, então, começou a jogar partidas contra ele e fazendo aberturas esdrúxulas e tudo mais. E quando o Nigel Schwartz percebeu, as jogadas eram fantásticas, eram surreais, eram partidas rápidas, tá? Partidas de bullet, então, partidas, assim, tinha que jogar imediatamente, né? Pouco tempo, realmente, no relógio. E o Nigel Schwartz ficou espantado, realmente, com o brilhantismo daquele jogador, né? E o Nigel Schwartz, mesmo, quando foi entrevistado, enfim, essa história se tornou... Veio a público e tudo mais, e foram entrevistar o Nigel Schwartz e perguntaram, você realmente acredita, né? Que era o Bobby Fischer? E o Nigel Schwartz respondeu, olha, eu tenho 99% aí de confiança de que se tratava, realmente, de Bobby Fischer, né? Pelas jogadas geniais e por tudo mais. E aí, perguntaram pra ele, mas não poderia ser alguém com computador? Ao que ele respondeu, sim, eu também tava desconfiado disso. E, numa das partidas, eu perguntei, então, pra ele se ele conhecia o jogador Armando Acevedo. Armando Acevedo, na época, não era um jogador tão conhecido. Se você colocar hoje no Google, Armando Acevedo, claro que vai ter... No primeiro link já vai mostrar quem é e tudo mais. Só que, na época, em 2000, com certeza não, tá? Não tinha tanta gente procurando, assim, por Armando Acevedo. Não existiam bases de dados tão disponíveis como se tem hoje em dia. Mas o fato é que a pessoa imediatamente respondeu, SIGEM 1970, que foi o torneio no qual o Bobby Fischer jogou contra o Armando Acevedo. Foi o torneio de Olimpíadas em SIGEM, no ano de 1970. Então, a pessoa imediatamente respondeu isso e o Nagel Short tomou um choque com a resposta e imediatamente reconheceu ali, além do tabuleiro, de que se trataria de Bobby Fischer. Bobby Fischer foi perguntado, essa lenda, enfim, essa história veio a público e foram falar com o próprio Bobby Fischer, se era ele que havia jogado contra o Bobby Fischer, contaram a história que o Nagel Short contou e perguntaram pro Bobby Fischer, essa história, Bobby Fischer, é verdade? Era você? E o Bobby Fischer falou assim, deixa o Nagel Short dizer o que ele quer. Então, ele não negou, e é muito o estilo do Bobby Fischer, ele tinha esse estilo polêmico, ele poderia muito bem responder, o Nagel Short é um mentiroso, seria a cara do Bobby Fischer responder isso, se ele achasse realmente que o Nagel Short estava mentindo, e ele deixou a suspeita no ar. Então, ele poderia imediatamente acabar com essa história, e ele falou, olha, deixa o Nagel Short falar o que ele acredita. Então, essa história não existe prova, não existe comprovação de nada, mas, enfim, existem todas essas teorias, e vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui, nessa partida aqui que eu separei pra vocês. Então, o suposto Bob Fischer entrou aqui com o nome de Guest 71, e tá jogando contra o Nagel Short, cujo apelido no ICC era Beber, e aqui então, o Bobby Fischer abre com E4, temos C5 aqui pelo Nagel Short, temos F4, cavalo C6, e rei F2. Uma pergunta que muita gente faz, por que o Bobby Fischer faria uma abertura tão esdrúxula como o rei F2? E todo mundo sabe, era sabido, o Bobby Fischer era um dos grandes críticos da teoria de aberturas, ele falou pra ele, ele reclamava, eu já vi entrevistas do Bobby Fischer falando disso, ele falava que o xadrez acabou quando as pessoas começaram a ter equipes de analistas pra estudar aberturas e tentar ali destrinchar nas aberturas, ele era um grande, tanto que ele inventou a variante Fischer de xadrez, que tá pra inclusive ser aprovada pela Fide, vamos aguardar aí a modalidade Fischer, aonde a primeira fileira, aqui as peças, são organizadas de forma aleatória, você pode jogar isso inclusive na internet, a variante Fischer de xadrez, nos principais sites, você consegue jogar essa modalidade, aonde na primeira fileira, a organização das peças são aleatórias, na segunda fileira, continuam sendo os peões, então é uma modalidade que o Fischer inventou exatamente pra acabar com essa história aí de teoria, de abertura e tudo mais, e pra realmente ter o xadrez no tabuleiro. Seria então a razão pela qual o suposto Bob Fischer teria jogado nas suas partidas contra a Nigel Short aberturas tão esdrúxulas? É de arrepiar, né? Bom, a partida segue aqui com D5, E toma D5, Dama toma D5, Cavalo aqui em F3, Cavalo em F6, Cavalo C3 com o tempo aí sobre a Dama, Dama volta pra D8, e aqui Bispo B5. G6 foi jogado, D3 pra poder desenvolver aqui o Bispo de Casas Escuras, Bispo G7, Cavalo aqui em E5, aproveitando o tema da cravada aqui em C6, Bispo D7, Dama aqui em F3, mais uma vez pressionando aqui em C6, Torre C8, e agora Bispo em E3, desenvolvendo o Bispo com o tempo aqui sobre esse peão indefeso. E agora, o Nagelshort então faz o lance Cavalo aqui em D4, e propõe algumas trocas, afinal de contas, abriu a possibilidade aí da troca de Bispo, de Cavalos, enfim, de várias peças podem ser trocadas aqui na posição, mas o Bob Fischer continua aqui com Dama toma em B7, a partida segue com Cavalo agora tomando aqui em B5, Cavalo toma B5, e aqui, o Nagelshort da Rock, protegendo o seu rei então. E a continuação é Cavalo, toma aqui em D7, e agora o Nagelshort recaptura aqui o Cavalo com o próprio Cavalo, Torre de A em B1, defendendo aqui, portanto, o peão de B2. Aqui continua-se com E5, e agora A4, então já avançando aqui com o peão, quem sabe se esse peão de A7 cair, o peão da coluna A começa a ficar bastante perigoso. E toma em F4, Bispo toma em F4, e agora a Dama é F6. O Nagelshort coloca uma cravada, ameaça aqui imediatamente jogar G5 e ganhar esse Bispo que está na mesma coluna do rei. E aqui o Bob Fischer vai para o melhor lance da posição, Rei G3, esse lance, você tem que ser realmente muito brilhante para jogar um lance como esse, a gente pensaria aqui em jogar enfim, Dama é F3, é um lance que passa pela cabeça, que defende o Bispo e tira a cravada e tal, mas o Bob Fischer tem outras ideias, ele prefere deixar a Dama aqui fazendo pressão nas peças do adversário e continua então com o Rei G3, defendendo o Bispo e saindo da cravada. A partida segue com o Cavalo em E5 e agora o Bob Fischer vai para um lance bastante arriscado, o lance Cavalo toma aqui em A7, tá bom? para os defensores de que o Bob Fischer era uma engine, um computador, alguém ali com muita habilidade jogando contra, jogando, utilizando-se de um computador, né? E habilidade porque eram partidas de bullet, né? Então a pessoa tinha que realmente ter muito talento para poder fazer o lance numa outra tela, né? Olhar ali a resposta do computador, a avaliação, deixar o computador pensar durante um tempo, né? E aí depois poder fazer o lance no jogo, tudo isso em partida de bullet, né? É realmente complicado acreditar nessa versão de que era alguém com computador e se você ainda acredita nisso, aqui qualquer computador manda jogar lances como torre aqui de H em E1 com avaliação equilibrada da posição, Dama aqui em D5, torre aqui de B em E1, são os três lances principais, né? Das engines. Ah, Rafael, mas naquela época as engines não eram tão fortes. Tudo bem, essas são as três primeiras escolhas, pode ser que desce a quarta, a quinta. Agora, o lance jogado aqui pelo Bob Fischer vai de uma pontuação zero de avaliação para uma pontuação de menos seis, tá bom? Então é o que eu consideraria um blunder e aí entra o paradoxo, né? Será que essa engine que faz um blunder de, não é, um erro grosseiro que faz a avaliação de uma posição cair de zero para menos seis seria capaz de vencer um grande mestre jogando partidas bullet? Então, tá aí, né? Isso aí me parece muito mais um erro humano, né? Do que uma jogada aí de computador. Bom, aqui então é um blunder porque as pretas poderiam castigar aqui com G5, tá? Então aqui G5, bispo D2, a torre aqui de C em D8, enfim, e aqui a posição fica muito difícil aqui para as brancas. Se voltasse aqui com D4, por exemplo, tem torre entrando aqui em D4, né? Aqui a posição é completamente vencedora já para as negras. Vai fazer o que com essa dama aí? Vai voltar onde para E2 aqui? Tá levando torre G4, né? Então aqui é complicado, teria que entregar a dama aqui, porque se jogasse rei aqui em H3, dama H6 seria checkmate, tá? Então, o Nigel Short, claro, uma partida de bullet, não viu isso, mas nenhum computador jogaria um lance que perderia com checkmate em poucos lances, né? A partida seguiu então com dama F5, o Nigel Short não soube castigar esse lance, e a partida segue com dama E4, dama G4 check, rei F2, torre em A8 atacando aí o cavalo, e agora bispo em E5 aqui pelo Bob Fischer simplificando, propondo aqui a troca de damas, também trocando aí algumas peças e levando a partida para um final. Dama tamanho E4, D tamanho E4, e agora o Nigel Short pode escolher que peça que ele quer capturar, ele prefere capturar o bispo, já que fica numa posição aberta, os bispos são superiores aos cavalos em posições abertas. Cavalo C6 atacando aí o bispo, o bispo volta para F6, e agora E5, o bispo está atacado, bispo aqui em G7, e agora B3, defendendo aqui em A4, tirando o peão de uma casa escura, liberando a torre para poder brigar aí pela coluna D, torre de F em E8, e aqui ao invés de defender o peão, o Bob Fischer vai para a ideia correta, domina a coluna aberta aqui com torre de B, em D1. Torre E6, e agora torre aqui em D6, propondo a troca e a criação de um peão passado perigoso. Torre de A em E8, e agora torre de H em D1, dobrando então as torres na coluna D. Bispo tome E5, torre tome E6, torre tome E6, cavalo tome E5, torre tome E5, e a gente tem um final aí de 5 peões contra 4, no entanto, o peão passado, difícil de segurar, essa torre poderá dar suporte para o peão passado, só que nem precisa agora, já dá para subir direto com esse peão aí, com A5, e depois de C4, então atacando aqui o peão B4, e nessa posição, o Nigel Short abandona a partida, são dois peões passados e conectados, não dá mais para segurar, esses peões vão avançar, vai ter que ser perdida a torre aí em algum momento, sacrificar a torre, e é um final vencedor para as brancas, para o Bob Fischer. Então, essa partida sim, é uma das tantas que eles jogaram, eu acho que eles jogaram em torno aí de 50 partidas, e eu vou confirmar depois o número certinho, no próximo vídeo eu confirmo isso para vocês, se é que existe esse número certinho, muitas histórias, muitas versões dão para essa história, muitas versões existem para essa história, muita gente tenta provar que era uma engine, provar que era o Bob Fischer, então é muito interessante, o fato, a gente nunca vai saber a verdade aí, você pode defender um lado ou outro, tanto faz, somos livres, somos livres para termos as nossas próprias opiniões, sobre tudo, não só sobre xadrez, e vale o respeito, o respeito, de respeitar a opinião de cada um, você pode discordar, mas respeitar é que é o bacana, então, e é uma boa história, independente do que é, se era o Bob Fischer ou se não era, é uma boa história, se você me perguntar a minha opinião, é claro que eu acredito que era o Bob Fischer, mas eu respeito toda e qualquer opinião, e o que eu gosto com essa série aqui não é provar que era o Bob Fischer, nem nada disso, é apenas a gente se deliciar aí com uma boa história, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!